Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou o Paulo Koi, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio da nossa série de War... 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 Tales. E vamos lá, velho, torre abandonada é o nosso objetivo, nossa missão. Vamos ver o que é que tá pegando. Olha aí o consagrado. Cl... Cláus... Clays. Talvez, Clays. Inspecionar Clays. E caraca, ele é o ferreiro. E aí, meus amigos, vamos levar esse ferreiro pra cidade ou vamos levar esse ferreiro pros refugiados? Provavelmente a gente vai conseguir. Bom, vamos lá, vamos ver o que é que tem a dizer. Clays. Entra-me. L'Hart's goons podem estar aqui qualquer minuto. Eles querem me levar para o Edoran. Edoran é o reino que tá rolando a guerra. Eu não sou de perigo para ninguém. Eles estão atrás de mim porque eles estão desesperados. Você não pode imaginar o que eles fazem com artesans como eu e Artez. Clays. Clays. O Clays. Nos tratam pior que os esclavos. Eu não sou de perigo para ninguém. Eles estão atrás de mim porque eles estão desesperados. Você não pode imaginar o que eles fazem com artesans como eu e Artez. Eu não sou de perigo para ninguém. Bom, primeiro, eu vou ter que contratar um boneco novo para o meu grupo para a gente poder abranger todas as opções de ir para o som e eu vou ter que mudar o Orlando de novo. Perdão, caraca, pior que a gente já aumentou pra cacete o rolê do Orlando, cara. A Marta também já está com... Ela está ganhando mais um destreza aqui por conta da alquimia dela, cara. Inferno, cara. Merda, caras. Putz. Ah, Orlando, vamos nessa, cara. Vamos nessa. Ah, meu Deus. Orlando ou Marta? O problema, velho, é que Marta já está com bônus. Por mais que ela ainda seja aprendiz... Orlando, faz tudo, acerto crítico. Mais 4%. Marta, é porque assim, eu posso fazer isso com a Marta. Posso fazer isso com a Marta e a Marta tem cara de ser... Sabe? De ser aquela pessoa que teria a rapinagem. Vou ter que abrir mão da alquimia. Vou ter que contratar outro boneco para ser o alquimista do nosso grupo. E eu vou ter que colocar a rapinagem em Marta. Perdi. É isso. A gente tem que aceitar esse rolê. Soltar. Marta. Confirma. Caraca, meu irmão, vamos lá. Gire a Gazua e pressione o botão esquerdo do mouse para inserir na fechadura. Quanto mais perto de uma abertura de Gazua tiver, mais ela levanta. Mas, se balançar muito, a Gazua vai quebrar. Skyrim manda um abraço. Opa. Quebrou. Eu não sei se eu tenho que girar. Pô, só falta uma. Aê, putz, na última, malandro. Na última, Gazua. Valeu. Valeu. Eu vou trabalhar para qualquer um, excepto Count L'Hart. Eu sou um excelente craftsman, você sabe. Eu posso fazer maravilhosos. Pegue-me com você e leve-me para o meu futuro, boss. Eu não tenho o dinheiro para pagar para você. Mas, em tempos como esses, eu imagino que ele vai pagar lindosamente para um homem de meu talento. Cara, então, a gente tem que levar ele para algum lugar. Eu tenho que decidir levar ele, se eu levo ele na cidade, ou se eu levo ele para os refugiados. A gente está meio tretado com os refugiados. Por mais que eu tenha ajudado eles no começo, a gente já cometeu dois deslizes com eles. Então, vamos escoltar ele. E ele vai comigo para a cidade. É isso, não tem jeito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente surrupiar. Engraçado, você vê que os mapas dos locais, eles meio que se repetem, né? Durante o jogo, quando a gente chega na torre, quando a gente chega em algum lugar assim parecido. E vamos voltar então, né? Para a cidadezinha. Mercenários, esse homem pertence ao Caetler Heart. Encontre-o sem resistir. Caraca, eu não vou, velho. Lutar. Perdão. Mas eu vou lutar com outros caras. Exército do Lorde LeHeart. Inclusive, Lorde LeHeart é quem mesmo? Ah, vamos lutar, cara. Eu estou ajudando o brother. Eu sabia que era. Eu sabia. Cara, nenhuma boa ação. É uma máxima isso, né, cara? Mas nenhuma boa ação. Vem sem uma rebordosa. No Boga. Vamos lá. Lanceiros. Arqueiro. São quatro contra nós, né? Eu vou trazer o Orlando para cá. Meu Javali. Vult. Cadê Marta? Marta não, Lídia. Perdão. Lídia, cola aqui. Eu acho que o nosso rolê vai ser fazer uma approach meio que de linha aqui, sacou? Meio uma... Meia lua. Talvez seja um movimento interessante. Mas... Ao invés de começar com a Lídia dessa vez, eu vou começar com o Vult. Ou... Então, se eu for começar com o Vult, eu vou ter que trocar ele de lugar. Para que eu possa chegar aqui e conseguir atacar os dois. Sacou? E eu vou trocar o Perrick. Porque com o Perrick, eu venho para cá e ataco os dois também. Sacou? Caraca, o cara é a estratégia total, amigo. Tomara que eu consiga atacar os dois. Aqui, ó. Um ou outro. Tanto faz. Pam, 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 pam. Ih, consigo. Dale. Ué! Alguém chamou alguém para o X1? Não chamou. Ok. Encerrar o turno. Meu Deus! Tamirani. Tamirani. Perrick. Vai fazer a mesma coisa. Não sei se é aqui. Qualquer coisa, a gente faz um movimentinho a mais. Não. Tem que concluir o movimento. Com meia banda. Talvez isso. Não, porque vai pegar o consagrado ali atrás. Espera aí. Não passa. Cito! Deixa eu ver se vai dar. Aqui não dá. Caraca, que situação. Merda, maluco. Eu acho que não vai... Não vai dar não, pam, mano. Meio passo. Pega todo mundo. Aí eu vou ter que escolher com quem eu vou enfrentar. Vou ter que me engajar com esse cara aqui. Tá no X1. Golpe desestabilizador. Vamos lá. Tô pensando. E ele é o próximo atacado, então. Só que como ele tá de escudo... Ah, desequilíbrio. Ele ganha menos dois de defesa. É isso? Guarda reduzida a zero. Que isso? Bancadinha boa, hein? Marta, você chega lá? Ah, o problema é que o cara saiu do ataque. Saiu do combate. Então a Marta, ela não entra em... Ela não entra em combate. Ela não ganha o bônus. Mas... Tentando otimizar aqui. Que... Nossa, entendi a mira. É o... Como é? Overwatch. Do... Ah, caramba. Com meu nome, velho. É o Overwatch do... Do X-Con. Opa. 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 Ei, ei, ei. Peraí, cara. O cara destampou 300 ataques no Vult. Que que é isso, rapaz? Que absurdo. Chega mais aí, Orlando. 20 de dano. Ah, a gente já começou com Orlando, então bora. Tome. Finaliza. Não vai matar. Ah, foi crítico. Matou bonito. Beleza. Derrubamos o primeiro. Javali. Não foi muito longe. Pô, eu gostaria muito que fosse o pônei agora. Mas é a Martinha. Cara, acho que eu vou utilizar a corrida da Marta. Pô, ela não ganha muito movimentuzão, não. Deixa eu ver o que é que eu posso fazer. Ah, consigo. Não consigo o que eu queria fazer, não. Inferno. Foi o ideal se eu conseguisse chegar aqui. Aqui eu vou engajar em combate. Eu não quero. Ah, vamos lá. Tome. Eu tinha um escudo ainda pra poder atirar e eu não tenho como fazer esse ataque. Então, encerra. Meu pequeno pônei. É, tá um combate interessante, hein. Perrick. Agora o Perrick vai destampar um senhor ataque também. Vlé. Pronto. E um ataque. Esse ataque. Agora esse ataque vai ser muito bem-vindo. Desequilíbrio. Show. Poder usar o primeiro socorro em alguém. Mas não vai rolar. Calma. Calma. Ai. 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 Meu Deus. Me ajuda. Ai. Meu Deus. Lidia. Pelo amor de Deus. Ajuda o homem. Cara, que a gente falou nesse... Oh, foi... Caraca, a gente falou nesse instante, cara. Que o Vult... Que o Vult morre. Olha aí. Tá vendo? Olha. Como é que bate... Nossa, não bate num pôneizinho desse. Não faz isso, cara. Hum, não. Passinho... Passinho de ajuste pro lado. Não pega ninguém. Putz, grila. Ah, eu fiquei numa situação ruim com a... Com a Marta. E aí, por isso... O mais adequado... É o Boss, né, velho? O Boss tá na capa do Batman. O problema é que quem vai atacar é esse cara aqui. Mas não tem jeito. Eu vou vir pra cá. Show. Ganhou um ponto de ação. Beleza. Nossa. Javali tá... Tá dando... Tá dando o que falar. Eu acho que se eu vier pra cá, eu consigo acertar esse tiro. Mas... Se eu vier pra cá... E utilizar as minhas duas habilidades... O meu tiro... Nossa, matei. É o Legolas. Putz, grila, meu irmão. Esse cara é fera demais. GG. A galera machucou bastante? Hum, tem roupa nova, jaquetão... É, meus amigos. Saquear tudo. Eu vou precisar consertar e curar. Consertar... E... Curar. Belíssimo combate. Belíssimo combate. Vamos nessa. Cara, que joguinho gostosinho, hein? E... Uma das coisas que eu acho fantástico nesse jogo... É essa cadência. Esse clima. É isso, cara. Aquele joguinho... Fim de noite. Que aí você continua jogando... E o tempo passa. E você continua jogando. Porque o jogo é bom. Você não vê o tempo passar. Aí quando você vai ver, já tá de madrugada. Cara, esse jogo é... Talvez... Deixa eu parar pra pensar. O que é que eu já joguei esse ano? Inclusive... Eu vou dar uma atualizada na minha planilha... De jogos. Ah, não brinca, mano. Putz. Trabalhando com aquele deserter... Você faz inimigos do Cauntler Heart. E por aquele homem... E esquecermos de que você nunca viu. Caraca, velho. E tá vindo outra guarnição dessa. Tá vindo... Esses caras... E tá vindo um de lá também. Eu não sabia que essa viagem ia ser tão... Sinistra... Assim. E tô preparado que vão ser dois combates desse. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos otimizar. Bom, agora são quatro, né? Vamos deixar todo mundo do mesmo lado. Menos a Marta. Eu gosto, hein? Cara, eu vou ter que voltar... Eu vou ter que mandar o Vultz primeiro. Pra começar a ganhar os pontos de... Os pontos de... De valor. Caraca, o Vultz não consegue chegar em ninguém. O que eu posso fazer é... Botar o Vultz como um boi de piranha. Pra ele receber a primeira pancada, já que ele... Que ele vai entrar em ação. Não vai. A distância que o cara ataca. Puta merda. Vultz foi mal, cara. Julguei errado. Julguei erradaço. O objetivo é alcançado. Com sucesso. Esses ataques que... Afastam o coleguinha do... Do combate. Tá me destruindo, cara. Como é que eu vou fazer um movimento bom, hein? Ai, caramba. Show! Levantou o veneno. Isso! Passinho. Pra ganhar o ponto. Show! Tô avaliando aqui a possibilidade do que fazer. Eu acho que o Peric... Cancela. Acho que ele tem que ir... No auxílio do Vultz mesmo, cara. Tem que ir ali pra socorrer, velho. Vai lá, meu irmão. Vrala! Não vou dar essa pesada não, que eu preciso acumular os pontos de valor. Pô, a gente dropou o equipamento novo. Eu simplesmente ignorei. Cara, eu simplesmente esqueci do Orlando. Era pra ter trazido o Orlando mais pra perto. E tá longe pra chuchu. Não dá pra acertar. Opa, dá pra acertar sim. Tome! Tome! Ó, pônei. Bancadinha. Sua... Ih, o tempo virou, hein? Queria dizer nada não, mas... O clima não está favorável. E aí, Marta? Vamos finalizar logo o arqueiro. Quem vai ser o primeiro a atacar? Vai ser esse cara aqui. Eu não tenho dois pontos. Então, eu preciso de esses dois pontos primeiro. Se eu engajar em um combate com o Vultz... Ah, caramba, não dá. Legionnaire! Toma! Aguenta! Meu amigo! Ah, quem é agora? Martinha? Quem vai ser o próximo a atacar? Ah, justamente o cara que mata tá aqui de olho. Aqui é GG. Não, é, não tem muita escolha não. Foi de arrasta pra cima. Primeiro... Difunto do combate. E aí, se eu chegar pra cá, eu ganho meu pontinho. Bonitão. Show. Próximo agora, quem vai ser o próximo a atacar é esse cara aqui de cima. Tá com o HP cheio, tá com... O Vultz já foi. A Lídia. Ordem Tática. Aliados em torno desta unidade ganham status pela ordem. Eles geram o dobro de valor. Pensando aqui se alguém precisa de cura, cara. Todos aliados em combate ganham contra-golpe. Não, eu acho que contra-golpe não é o caso, não. Mas eu acho que eu vou cercar esse consagrado aqui agora. Só que se eu ficar aqui, eu não vou poder permitir que o Perrick ataque. Então, vou colocar aqui. Meu Deus! Meu cav... Nossa, não faz isso com meu cavalo, brother. Você é desumanaço, cara. Ó, vamos derrubar o boss. Nossa! Nossa! Caraca, ainda puxou pra cima. Puxou pra cima, amigo. Putina. Pô, vou ter que sair, velho. Vou ter que me afastar do combate. Porque, senão, o Perrick morre. É, isso aí. Ah, caramba, Orlando. Orlando. Pega aqui. Aqui é 100%, amigo. Dale. É, foi assim, uau, que dano. E eu não vou utilizar, porque eu vou usar a habilidade da... Da Marta. O próximo atacar o legionário aqui. Vou ter que usar a Lidia, cara. Pra chamar esse cara pra xincha, sacou? Vem cá, bebê. Presta atenção aqui em mim. Isso, garoto. Saiu de combate. Pô, essa habilidade dos legionários é muito boa. E tira os caras de combate. Dezesseis. GG. Nossa. E ainda ganhei um pontinho. Agora os meus animais vão fazer a festa. Ou o Vult. Pega tudo. Conserta tudo. Sim. E cura todo mundo. Por quê? Quem é? É o Perry que cancela. Pera aí. O Perry que tá como, véi? Não. Quem é que tá lascado de ferimento? É o Perry. Hum, aqui ó. Entorce. Não pode mais completar tarefas. Como assim tarefas? Ah, meu irmão. Fica com essa zorra aí. Meu javali passou de nível. E eu vou colocar, obviamente, ponto em força. Meu pônei assassino passou de nível. E vou colocar, obviamente, ponto em força. É, força, cara. Estão andando muito bem no combate. Por mais que eu já esteja um pouco arrependido, talvez eu queira trocar. Trocar não, né? Dispensá-los. Continuar. Porque vai ter mais treta. Não, cancela, cancela. Lutar, amigo. Quase entreguei sem querer o cara. Vamos nessa. Os caras não desistem. Os caras não desistem. E aí, qual vai ser a... Estratégia da vez? Marta lá no fundão. Caraca, todo mundo olhou pra ela. Lídia. Aqui. Pronto. Tirei Marta, só que ela foi pra lama. É, tem que ser lá aqui na lama mesmo. Porra, não. Todo mundo tá prestando... É, botei ela na lama. E a galera não presta mais atenção nela. Começa a atacar pelo legionário. São dois. Legionário, quando bate, joga o coleguinha pra trás. Pronto. Tchau. Tchau. E aí E aí Vai jogar a Lidia pro lado Tiro ela de combate Eu acho isso um saco, véi Acho que Consigo acertar os dois Exatamente O cara começa a espetar o brother Meu irmão, de um jeito muito sinistro Ah, eu não vou conseguir chegar do jeito que eu queria Eu não tenho habilidade Eu não tenho ponto Ah, não, não, não Não vou usar ela agora, não Vou usar o... Vult Ah, porra, Vult Ficou ruim Ah, caramba, não vai ser o Vult, não Vai ter que ser ela Vai ter que ser a Marta Dá pra passar aqui a peixeira Ou... É, não tenho mais ponto De movimento Então Paca Ou o Overwatch Esse Overwatch tá foda Ateire Tinha umas tropas É Ah, não brinca, véi Cuidado Cuidado, cavalo É, vamos lá, Vult Não vai fazer nada, né, amigo Ah, acerta Pô, que legal Caput É uma dó Vai dar uma dó, meu amigo De ver um videogame batendo no cavalo desse jeito Vamos lá, velho Marta Bota a Marta pra andar até aqui Assim, mais ou menos Ou não O próximo a atacar É o legionário Ele vai dar aquela ação de movimento Esquece, Marta Perrick Opa Deixou aqui Deu condição aqui, hein Pra Marta Dar uma Uma totosada Eu tô pensando Se eu uso Perrick Vai entrar em Combate direto Um brother Da lancinha Overwatch Não vai Porque ele não vai fazer ação de combate Opa Opa De certo modo Vocês me deram uma condição muito boa Com licença Ai, caraca Eu não acredito Com licença de novo Aê Aê Show E aí Passinho pra trás No cu que eu vou ficar aqui Só que agora O Perrick Vai tomar um monte de dano Talvez a gente perca o Perrick Caraca Caraca Caraca, não morreu não Malandro Resistiu bravamente Só que Qual é o problema Eu ainda não tenho Não consegui Não consegui juntar Ponto de valor Até agora E aí Pra evitar que o Perrick Morra Eu vou ter que usar Lidia Pra chamar a atenção Desse cara aqui E rezar Pra que o Arqueiro Não ataque o Perrick Senão a gente vai perder o Perrick Ah, ele usou Overwatch Beleza Quer dizer Beleza daquelas, né Um tiro simples Show Não tá molezinha O combate Aí O cavalo Tirou o Overwatch Nossa Coitado Boa O Javali Meio bosta Não acho que não vai fazer nada Nesse combate E O Vult Depois que chegou O Perrick Vult Coitado Vou tá passando vergonha Mas tem a chance De Eu não vou usar Esse ponto, cara Vou tentar Ah, Javali Eu preciso 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 Salvar o Perrick De alguma forma A melhor forma De salvar o Perrick Vai ser Não selecionando o Perrick Selecionando a Marta Vou dar a volta Vou dar a volta aqui No Arqueiro E Faca no Arqueiro Resenda pra tirar um crítico Mas não rolou Não Não Tem que ficar aqui Tomar um soco Do Arqueiro Que fosse Entendeu Salvei O Perrick Salvei o Perrick Bonitaço Parabéns Afasta aí Afasta aí Tiro simples Beleza Tiro composto Nossa Caraca O cara É o mestre Universal Caraca Orlando É o melhor De todos Cara O cara É muito fera Bicho Nossa senhora Eu não sei Eu vou até Eu vou só me posicionar aqui Pra Caso seja necessário Ali Legionnaire Descer o sarrafo No meu porno E o Vult Vai se vingar Ninguém bate no meu porno Nossa Chega Até cortou a imagem Muita violência Muita violência Saquear tudo Nossa A gente tá cheio De coisa agora Continuar Eu não vou corar não Porque a gente tá chegando Na cidade Porja Conversar com o mestre Você pode usar meu anvil Eu também posso reparar sua arma Oh E eu estou procurando Um escudo Blacksmith Se você não conhece Sugerir Cleas Como novo ferreiro Recompensa prometida Matéria-prima Cleas Olá, meu irmão Eu pedi para um blacksmith E você me trouxe um refugiado Na corrida De um conto nederaniano Oh, muito bem Mas ele vai ter que trabalhar E não vá dizer A qualquer pessoa Que ele está aqui Agora Pegue isso E mantenha sua boca De um conto nederaniano A gente avançou A gente avançou A gente avançou na história Cara 60 Show Show de bola Ok Deixa eu Salvar o jogo Não sei Vou salvar o jogo Antes que aconteça Uma catástrofe E eu vou encerrar Esse vídeo por aqui A gente já começa No próximo vídeo Fazendo acampamento Ou então a gente utiliza Até a taverna Se for o caso Muito obrigado A todo mundo Que assistiu esse vídeo Espero que vocês tenham curtido Foi bem maneiro Então não se esqueça De deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Para vocês não perderem Nenhum vídeo Eu vou ficando por aqui Meus amigos Fiquem bem Até a próxima Tchau, tchau Tchau